Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. Esse vídeo é para você que está começando a fazer algum vídeo para o YouTube ou está começando a fazer projetos, aí tanto faz que é para o YouTube, qualquer outra plataforma ou até mesmo está tentando iniciar no ramo de eletrônica com pequenos projetos, assim iniciando a fazer projetos de eletrônica, os mais variados, principalmente solda de componentes, está aprendendo a soldar componentes. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma plataforma com garras para solda, nessa plataforma aqui nós vamos ter também um cooler de ventilação, que nós vamos chamar ele de exaustor porque ele vai puxar toda a fumaça de solda. Então fica de olho nesse vídeo até o final, que eu acho que vocês vão gostar e vocês vão dar aquele joinha no final do vídeo. Bem simples e fácil para você estar montando. O tamanho dessa plataforma aqui pequena é 10 por 15 de comprimento, 10 de largura por 15 de comprimento. Mas você pode fazer num MDP ou num MDF, até numa tábua comum de qualquer outro tipo de madeira. Uma base, uma superfície maior. Aqui nesse vídeo aqui eu vou fazer nesse pedaço galera, para ficar pequeno e aparente aqui no vídeo. Bom, eu vou precisar dessa base, eu estou utilizando o MDP. Aqui galera eu vou estar colando esse cooler de ventilação. Esse cooler de ventilação eu vou estar colando ele para ele estar sugando o ar para trás. Ele vai sugar o ar que está aqui na minha frente e vai levar para trás. Por que? Quando eu estiver soldando aqui algum componente, esse pequeno exaustor aqui, cooler de computador, ele vai estar puxando essa fumaça derivada da queima de produtos químicos do meu estanho, que é nocivo à saúde humana, por ter uma concentração de chumbo. Então, em vez de estar respirando essa fumaça, vai estar puxando aqui para trás e levando sei lá para onde. Tá bom galera? Bom, aqui então eu vou utilizar uma cola adesiva. Eu vou estar passando aqui no fundo, qualquer lado na verdade, do meu cooler de ventilação. Eu vou deixar aqui galera, com esses fios aqui para cima, tá bem? Então, essa parte aqui tem um adesivo aqui que geralmente fica, você olhando a fonte de PC galera, ela fica bem no fundo ali. Você olha na traseira da fonte e aparece adesivo. Bom, esse adesivo galera, ele vai ficar justamente para trás novamente, tá? Então, vai ficar a parte que não tem adesivo para nós aqui. Tá vendo galera? Olha, já colou, é super rápido na madeira. Então, olha, eu queria centralizar, mas ele colou na voada mesmo, cara. Olha aqui. É muito rápido essa cola adesiva aqui na madeira, pessoal. É uma velocidade incrível mesmo. Tá? Colado então. Não vamos desperdiçar muita cola, porque custa caro. Bom galera, aqui nós temos o fio positivo, o fio negativo. Você pode alimentar ele com 12 volts, uma bateria ou de uma fonte de alimentação. Eu vou estar soldando aqui atrás, no fiozinho preto galera. Eu coloquei dois arames rígidos aqui de cobre na superfície, justamente para ele não ficar saindo, para não ficar mexendo. Nesse fio preto eu soldei um fio branco, com o conectorzinho aqui, tá marcado negativo. Esse conector aqui vai no negativo da bateria. Agora, do outro lado aqui, nesse fiozinho vermelho, eu também vou estar soldando um fiozinho branco, tá? Mas nele também vai estar discriminado aqui, uma fitinha crepe positiva. Eu não tinha dois fios aqui de cores diferentes, vermelho e preto, então eu vou estar utilizando o que eu tenho, pessoal. Mas eu vou estar marcando qual que é positivo e negativo. Se você tem os fios adequados, então você utilize. Sempre quando eu faço meus vídeos aqui, galera, são com materiais reaproveitados. É uma forma também de estar incentivando vocês. Bom, essa parte aqui já está pronta. Tá, então o cooler aqui é reaproveitado, os fios aqui utilizados são reaproveitados. A plataforma também era do guarda-roupa velho. A única coisa aqui que eu acho que você vai precisar comprar, a bateria também era do NoBreak, então é reaproveitado. Eu acho que as únicas coisas que vocês vão precisar, galera, são essas garrinhas aqui, que é específica. Garrinhas jacarés, olha. Por que garrinha jacaré? Porque limita um jacaré. Olha aqui, olha que jóia. Essas são garrinhas tops que eu ganhei do desenvolvedor de ferro da GVDA. O link vai ficar abaixo. E de uma força, pessoal, compre esses ferros de solda. Vem com essas garrinhas aqui, quatro garrinhas tops também. Bem bacana. Eu vou tá parafusando uma garrinha desse lado aqui, ó. Eu já fiz o furinho aqui na madeira. Vamos ver se eu consigo dar um zoom pra vocês aqui. Olha, eu já fiz um buraquinho na madeira aqui. Já deixei certinho pra tá parafusando essa minha garrinha. Mas se você não quiser comprar da GVDA, galera, não tem problema. Tem vários outros vendedores por aí. Olha aqui, eu vou dar uma entortada nele. Pra ficar bonitinho, top demais. Olha. Eu consigo fazer tudo isso daqui, galera, ó. Com essa garrinha, ó. Tão vendo? Pra entortar ela. É muito top, cara. Porque às vezes você vai comprar uma garrinha dessa, só essa garrinha aqui, cara. Nossa, isso é caro demais. Então você compra um ferro completinho lá da GVDA. Barato. Baratinho. Preço camarada. Olha aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo deixar top que nem o outro. O outro ficou um pouco mais top. Bom, pessoal. Aqui é o seguinte. Aqui a gente vai colocar a plaquinha de componentes. Deixa eu ver se eu saio um pouco mais aqui. Aqui nós vamos colocar a plaquinha de componente. Por exemplo, eu quero fazer uma ressolda aqui numa placa. Tá legal? Então eu vou colocar a garrinha de jacaré desse lado aqui. Aparecer segurando. E outro lado aqui, galera, olha. Então você ajusta aqui, pessoal. Conforme a tua vontade. Então você consegue ajustar bem. E daí você só vai fazendo a ressolda aqui, né. Pega o estanho bonitinho. E vai fazendo a ressolda dos componentes que você tem pra ressoldar. Ou se, por exemplo, é uma placa virgem. Aqui você já consegue colocando os componentes e ir soldando, né. Vai colocando todos os componentes aqui. Então serve para auxiliar. Bom, mas como eu falei pra vocês, pessoal. Quando você for soldando, ele vai gerar uma fumaça. Bom, aqui eu tenho uma bateria. Uma bateria de 12 volts. De no break. Nós vamos agora alimentar, galera. Alimentar o nosso circuito. Só que aqui o meu circuito, né. Esses meus fios. Eles ficaram curtos. Então vai ficar bem próximo aqui. Eu recomendo você colocar fios maiores, pessoal. Por quê? Porque o exaustor precisa de espaço, né. E essa bateria vai estrovar. Mas é os fios que eu tinha aqui. Como eu já falei pra vocês. Agora, galera, olha. Estão vendo aqui? Top. Então, se por exemplo, eu for fazer uma solda aqui. Vou passar um pouquinho de pasta. Na placa aqui e tal. Passa com o pincel, né. Não com o dedo. Mas aí, o dedo serve pra muita coisa, né. E agora, por exemplo, né. Deixa eu ver se eu mudo um pouco aqui. Que daí vocês conseguem ver bem. Joinha. Olha. Agora eu vou fazer uma solda, tá. Aqui. Olha. Posso ir em qualquer lugar. Cadê o olho lá? Não sei se vai ficar bem jóia aqui. Olha. Estão vendo, galera? Olha que top. Olha. Não vem nada pra você, cara. Olha. É isso aí, então, pessoal. Não sei se pegou bem no vídeo, mas aqui ficou bem top mesmo, galera. No vídeo aqui ficou bem top mesmo, pessoal. Ficou bem joia. Cara, fantástico mesmo. E... É um quebra galho, assim, incrível. Incrível, pessoal. Incrível. Que você pode estar utilizando uma bateria. Ou várias baterias também. Células essas de lítio. Você também pode estar utilizando. Ou fonte de alimentação de 12 volts. Eu quis mostrar aqui pra vocês com... Com a bateria, tá. Que você pode estar utilizando também. Mas a bateria, ela vai descarregar. Pra descarregar e a fonte de alimentação não. Mas o bom é que é... Fica mais portátil, né. Você pluga e despluga a hora que bem desejar. Você pode estar colocando um botãozinho. Uma chave liga e desliga aqui do lado também. Pra você estar pressionando. Mas aqui é bem básico, galera. Que eu quis trazer aqui pra você. Mais um incentivo pra você que tá começando nesse ramo aí. Que só tem a crescer no Brasil. E se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. E não esqueça, galera. Dá aquele tapa no like. Que você vai ajudar bastante o canal. Até mais, galera BR. Tchau, tchau.